Bom dia, galera. Hoje nós amanhecemos assim. Bom dia, pessoal. O que é isso aí, Jéssica? Explica para o povo aí o que é. Dobradinha. Para quem é rico é dobradinha. Para quem é pobre, a gente chama de o famoso bucho de boi, ó. É, bucho de boi. Já vem limpinho, tá vendo, Jéssica? Clarinho, mas a gente vai dar outra higienizada, né? E vamos preparar aqui no fogão a lenha, né, Jéssica? Cortar primeiro, é. Vamos cortar, depois a gente vai escaldar ele. Quem conhece esse tipo de carne aí, esse tipo de iguaria, né? Iguaria. Antigamente jogava-se fora, matava o boi, jogava o bucho fora. E hoje você aproveita tudo, hein? Tudo? Aí, ó. Virou comida de rico, ó. Você coloca uma linguiça, coloca um pedacinho de bacon, ele já dá um gosto diferenciado. Agora lá, vamos preparar isso aí, que nós vamos mostrar para vocês aqui, né, Jéssica? É, exatamente. Coloca um pouco de vinagre, vou espremer um limão. Esse vinagre é de álcool, né? É vinagre de álcool. Aí bota uma água e vamos fermentar ele. Agora vamos botar um limão. Vamos aí, com o limãozinho, o braço. Nós estamos aí, ó. Agora nós vamos fermentar ele, né? Ferventar ele. Depois escaldar. É, escaldar ele que fala, fermentar, né? E aí a gente já tira essa água para depois fazer o temperinho, né? É. Vamos botar agora na panela para cozinhar, né? É, escaldar. E Miguel tá aí, acordou agora, né, Miguel? Você gosta de ambuchinho, Miguel? Miguel, ele fala ambuchinho, gente, se é o bucho ou dobradinha, né? Aqui nós vamos escaldando com limão e vinagre. Vou escaldar aqui, gente, essa panela aqui, é o meu. E Miguel tá aí, ó. Aí, já tá tudo aí dentro. De pijama, ok, Rogério. Miguel já tá de olho. Tá tudo aqui dentro, meu celular tá acabando a bateria. Eu tô tentando botar aqui. E olha lá. Pessoal. Que, Rogério? Calabrezinha. Pode ser pequeno assim, não. Pode ser maior, né? É. Mas é para ela desmanchar mesmo, que o prato principal é o... É. Mas pode ser mais grossinho. Assim, sim. Aí. Aí, pessoal. Porque senão ela não vai sumir, né? Nós vamos fritar ela antes. Vou botar junto com o bacon ali, ó. É, dar uma fritada antes, gente, para tirar ela. Depois vocês vão ver a gente fazer. A gente vai fazer hoje diferente do que a gente faz. Olha. Olha que delícia, pessoal. Que maravilha. Tira essa pelinha daqui, ó. Fica mais fácil de cozinhar. É. Bora lá. Curta, compartilha. E deixa o seu like aí. Escreve o canal e bora lá. Olha lá. Eita, meu filho. Daí, vem aqui. Dá um alô, pessoal. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Aê. Como é que nós vamos comer? Esse aí, gente, é outro... Ingrediente. Ingrediente. Desculpa, o ingrediente que a gente coloca no bucho para dar um gostinho especial, né? E aí, quebrada. Para dar uma quebrada. E o bacon vai dar um toque. Limão e vinagre. E o bacon dá aquele toque especial, né? Então, bora lá. Curta, compartilha. Deixa seu like. Aê, Miguel. Bora lá. Aê, Miguel. Bora lá. Fala, meu povo lindo. Como é que vocês estão? Se não estiver bem, vai ficar com a ajuda de Deus. Nós estamos aqui com o Miguel, ó. No Quintal Terapia. Mais um dia de férias dele. Ele está de férias e está aqui conosco, ó. E está ajudando a gente a cozinhar aqui no fogão a lenha, gente. Então, já bora lá. Já curta, compartilha. Deixa seu like. Se inscreva no canal. E bora lá curtir esse vídeo. Nós vamos ter comida no fogão a lenha, meu povo. Uma iguaria. É a única coisa que Miguel come, assim, de extraordinária. Ele come aquela comidinha tradicional de criança, né? Mas essa iguarilha aprendeu a gostar com a gente. Feita no fogão a lenha, ele ama. E ele está pedindo para a gente fazer já tem um tempinho, gente. E a gente resolveu fazer nas férias dele. Um pratinho fácil, simples, rápido, mas no fogão a lenha. Vocês sabem que é tudo mais gostoso, né, gente? Então, bora lá. Já curta, compartilha, deixa seu like. Se inscreva onde, Miguel? Nunca. Não. E bora? Uau. Isso. O Miguel está lá jogando a bolinha dele, ó. Fez uma cestinha lá, gente, ó. Nós estamos aqui, ó. Quem está aí? Vai preparar o quê, Miguel? Hã? Um buchinho. O que você vai preparar? Um buchinho. E nós estamos aqui na quinta terapia num domingo. O Miguel está na primeira semana de férias dele, né, Miguel? Você fez o quê? Você já foi o quê? Você já foi o quê? Você foi na quadra, jogou bola, fez o quê mais? Bom, primeiro eu fiquei muito irritado. Hã? Aí, no segundo dia, eu fiquei... Foi na praia. Fiquei na praia. E no terceiro dia, eu fui jogar bola. É? Você gostou? Foi divertido? Sim. Aí, no sábado, a gente fez uma coisa legal. E, no domingo, a gente está aqui para fazer uma quinta especial, um buchinho. Isso. Então, bora lá. O Miguel vai ajudar nós aqui no fogão a lenha, né, Miguel? Ele gosta. Você gosta? Não gosta? Sim. Então, bora lá. Já curta, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal e bora lá. Aê, gente. Então, vamos lá. Aqui nós temos aqui, ó... Tem uma redinha aqui. Uma redinha aí, Miguel? Aqui nós temos aqui, gente, um buchinho para só eu e Rogério. A gente já temperou aqui. Está dando um amiguinho aqui, gente. Não sei de onde. Vamos fazer nessa... Nós já temperamos, nós já ferventamos, né? Fazendo essa panela aqui. A batatinha, a cenoura que está ferventando lá. Tem uma linguiçinha ali. Bora lá. Sinfonia dos passos. Taticinha hoje, ó. Estão acendendo as fogãozinhas ali. Vamos lá, Rogério? É direto do fogão, né? A lenha. O Miguel está aqui, ó. Bora acender o fogão, pessoal. Bora lá, acender o fogão. Vamos lá, Miguel. Ajudar a vovô a acender o fogão. O Miguel quer aprender a acender fogão a lenha, gente. E o dia está assim, ó. Maravigou. Desfaça a sinfonia de pássaros aí, ó. Oi? Bora. Bora lá? Bora lá. Hoje vai ser uma comida especial. Ah, hoje vai ser uma comida especial, o Miguel falou ali, ó. É, um buchinho. Você gosta de buchinho, Miguel? Buchinho, sim. Não, o Miguel ama buchinho. Então, bora lá. Joga bastante óleo aí. Bota aí. Fala, não pode entender. Fala. Fala. Aí, Miguel. Já botou aí. Nossa, está queimando o papel, tá? É? Ele queima o papel, aquece o óleo, o óleo entra em combustão e queima a madeira. É, o Miguel está aí aprendendo. Como que o fogo... O fogo está acendendo? Sim. Rapaz, o fogo está aí, ó. Começando aí, ó. Dando aquele primeiro... Já está vendo ali no meu pedestal, gente, para botar para vocês aí, para ficar melhor. Bota esse óleo usado embaixo, amor, para mim. A gente está usando ele ainda. Vai precisar? Olha aí, gente. Nós estamos aqui, ó. Miguel está aí, ó. E aí, Miguel? Dá um oi. Olha o barulho desse negócio aqui, ó. Que barulho é esse, Miguel? E o fogo está escondendo. Olha o barulho assim, ó. Que bota o negócio aqui, ó. Que faz o fogo. Faz um tinino aí para cá. Miguel. Barulho do fogo. Dá um tinino aí, Miguel. Fica do lado de cá do fogão. Miguel, do lado de cá, ó. O vô fica do lado de lá, você fica do lado de cá. Aí, para fazer a capa do vídeo. Eita, Miguel. E o fogo está pegando. Foi? O Miguel está ali, segurando o arroz. Né, Miguel? Dá curta, compartilha, deixa seu like. Se inscreva no nosso... Que que é isso, coitado porco? Cuidado porco. Cuidado porco. O Miguel fica do lado de você ajudar, vovó. Nossa, eu estou vendo. Deixa eu ver. Nossa, você botou óleo. Botou o que, Miguel? Óleo. Agora bacon. Baconzitos. Bacon e a linguiçinha. Baconzitos. Baconzitos. Está aberto lá em cima, já está saindo a fumaça. Vou fritar o bacon aqui um bocadinho, meu povo. Baconzitos. 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 É, gente. Tem fumaça hoje. A lenha não está boa, não. Hoje a lenha não está boa, não. Ó, está saindo fumaça. Fica aqui na beiradinha. Para você não pegar a fumaça, não quero. Espera aí que fique bem acertado. DJ Arcanjo. Primavera. Paulinha Santos. Marcenaria campeão. Jardim da Vó Rica. Abraço para vocês aí que estão chegando aí. Estamos ao vivo aqui cozinhando fogão a lenha. Olha que delícia, pessoal. Está delícia. Está junto ali com o bacon. Já está lá dentro. Olha que delícia, ó. Olha, gente. Eu estou com o bacon aqui. Aí eu vou jogar a cebola para dar uma trincadinha também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Miguel. Deixa eu ver como que está ficando. Veja. Está ficando aí. Espera aí. Deixa eu ver. Olha aí, Miguel. Como é que está ficando. Olha aí, Miguel. Nossa, está parecendo um vinagre. Olha. Está uma delícia. Bota um pouco de alho aí. Um pouco de alho. Para o tempero ficar completo. Joga tudo. Um pouco de alho. É tudo, pessoal. É tudo para ficar gostoso. Sete dentinhos de alho. Sete dentinhos de alho. Para dar aquele sabor especial. Sabe aquele sabor delicioso. Eu vou dar uma potencializada agora no fogo aqui. Para agilizar o rango. Olha. Temperinho baiano. Temperinho baiano. Olha, Miguel. Temperinho baiano está ficando bonito, tá? E esse aí é o quê que você jogou aí agora? Esse é cominho. Cominho. Deixa eu ver como é. Cominho. E esse é sal. Cebola. Ah, cebola. É. Pode cebola. Pode cebola. Pode cebola. Depois eu vou jogar um colorado, gente. Eu vou dar uma refogada aqui. Vou dar uma fritada no bacon. Não tem nada. Não tem nada. Para nós encher a nossa pança. Pança. A gente ia encher a nossa pança. Eita. Está virando muito delícia. É, meu filho? O dedo é delicioso. O dedo é delicioso. Vai dar uma fumaça aqui para baixo, mas a gente traz o fogo para frente. Eu quero que cozinhe ali, ó. É. A gente está dando a instrução aqui. Nós estamos aí, meu povo. Olha. Vai sair aquela comidinha maravilha. Fogo no traseiro da panela. 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 E lá, vamos nós. O Miguel está aí auxiliando a gente, né, Miguel? É. Está dando uma instrução, né? É uma instrução. Está ajudando. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. E a sinfonia de pássaros está aí, gente, ó. O dia, hoje está assim, ó. Está meio nublado. Ajudou. Agora ele está ficando aqui. E pediu para fazer panela, gente, aí, ao vivo e afora. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Primavera aí. É. Boa tarde, primavera. Pô, olha aí. Olha aí, gente. Bota a água para ferver ali, gente. Para jogar depois. Eu vou lá pegar a água para botar para ferver. Miguel vai jogar lá, Miguel? Vai lá jogar uma bolinha na cesta para mostrar para o pessoal. Cesta. Vai lá. Cesta. Você vai mostrar? É, eu ia mostrar. Mata o bula. O Miguel está aí, ó. Jogando a bola. Fizemos uma cesta para ele aqui, ó. Isso aqui, gente, era um piniquinho dele. Quando ele era criança, né? Tiramos a por meio e... Estamos aí, ó. Estamos aí, fazendo a cesta com o Miguel. O Miguel. O Miguel, hein? O Miguel, hein? Rebentou a boca do balão, hein? Dá tchau para o povo aí. Dá um tininho, ó. Curta. Curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá, moçada. Aê! Aê! Viu minha comida aí, ó. Para ver como está legal. É? Nossa, comida aqui, ó. Está aqui, ó. Está começando, gente. Começando a dourar aqui, né? Começamos. A cebola, o alho. Ah! 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 Pobre... Mas pode botar na mesma vasilha aí, Rogério, da... Azulita. A cenoura queimou? Queimou um pouquinho aí. Deixa eu ver. Então, meu amor. Gente, vou botar aqui um bocadinho de colorau. Opa! Acabou até demais, mas tá bom. Não sei se esse colorau aquele dá cor, né? Eu botei um bocadinho a mais. Tem uns colorau que não dão cor. E o fogo tá aí, ó. Tá atorando aí, ó. Uhul, Miguel! Ai, caiu o chapéu. Caiu? O Miguel tá ali, ó. Só curtindo a rede, né, Miguel? Pessoal, aqui tem uma baratinha. Baratinha na rede azul. Cadê? Vou mostrar. Vou mostrar, Miguel. O que é que mostra aqui, gente? Uma baratinha na rede azul. Cadê? Aí, pessoal, tem uma baratinha. Ah, é um percevejo. É só fazer assim, ó. Aí ele cai da árvore. Uhul! Foi embora, viu? Vai. Sai da frente do seu polvo lá. Você tá tudo bem de lado ali, ó. Aqui, gente, eu tô colocando o buchinho. Aqui dentro, ó. Já posso colocar a água, gente, ó. Aí depois eu já jogo a batata. Ele tá pré, né, Miguel? Pré. Pré cozido que ele foi ferventado, né? Ferventado. Escaldado. Escaldado, né, gente? Tá refogando ele. A linguiça fritou. O beco deu uma... O beco deu uma fritadinha. A linguiça fritou, né, Miguel? Exatamente. Tá tudo fritadinho. Mostra aqui dentro pra eles, amor. Como é que tá ficando. Ó. Olha, gente, ó. Dá um pedacinho aqui, ó. Tem que dar... Tem que dar fogo no fogão aqui, ó. Botando a batata aí, pessoal. Botei a água, gente. Botei a batata. Essa batata agora cozinha. Nossa cenoura já cozinhou. A batata como é mais mole, né, gente? Pode cozinhar um bocadinho, né? Deixa eu ver. Tá ficando bom, Miguel? Que delicioso. Agora nós vamos provar o sal. Deu de delicioso. Tem que pegar o sal. Delicioso. 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 Tá delicioso, Miguel? Deu de delicioso. Ah, Miguel falou que tá delicioso, moçada. Deu de delicioso. Uma das iguarias que Miguel gosta, gente. Já que ele não gosta muito de... Ele não come qualquer coisa, né? O Miguel, ele come mais... É só coisas, né? Um arrozinho. Um arrozinho, um feijão. Ele não come qualquer coisa. E essa é uma iguaria que ele gostou, gente. É o buchinho, né? Então a gente tá fazendo pra ele no fogão a lenha, né, Miguel? Olha lá. Vem cá, Miguel. Mostra pra ele. Vem cá. Vem cá, Miguel. Vem cá. Ele gostou. Ele gostou, né, Miguel? Ele come. Essa iguaria a gente faz pra ele nas peras dele, né? A vovó tenta fazer. E o vovô, né? Só que quis pra fazer pra ele. Vai lá. É uma delícia esse buchinho, Miguel? Como que ele é? Como que ele é? Ah, ele tá com vergonha de falar, né? Então vem pra cá. Vem. Vem do lado de cá. Eita, Miguel. Vai comer aquele buchinho. Eita, Miguel, hein? Tá como o buchinho? Vai ficar como? Delicioso. Delicioso. Bora lá, gente. Já curta, compartilha. Se inscreva no canal. E bora lá, meu povo. O dia tá assim, ó. Eu trouxe um pouquinho de... Cenoura tá aí, meu povo, ó. É. Joga ali que eu filmo você jogando, né? Então. Já que nós... Ponte de sal que você quer que ponha aqui. Põe a cenoura. Depois eu ponho sal. Olha, tem um bicho aqui no meu, ó. Vamos botar uma cenourinha. Já botamos batata, meu povo. E o fogo tá torando aqui, ó. Eu só vejo como tá estourando a boca do balão. Como que tá estourando, né, Miguel? Ó, Miguel. Vou botar aí. Delicioso. Delicioso. Opa. Eita, gente. Bora lá. Pode colocar. Tá legal. A cenourinha já tá pré-cozida. É. Nós colocamos aqui batata, gente. E agora estão colocando a cenoura, ó. Alho, cebola, né. E aí tá uma delícia, ó. Dá a conchinha pra ele mexer, meu filho. Dá colherzinha de pau aí, Miguel. Dá colherzinha. O Miguel tá auxiliando aqui. Essa daí. Tira a tampa. Isso. O Miguel tá auxiliando aqui, gente, ó. O Rogério tá ali dando aquela... Os finés, né, Rogério? Agora é só deixar ferver, gente. A gente tinha pré-escaldado esse bucho com limão, com vinagre, né, Rogério? Fizemos uma escaldação nele e agora o fogo resolveu dar o ar da graça, gente. Então, isso aí, ó. Vou botar a tampa dele aí. Fechar ele aí. E botar sal. E botar o sal agora. Sal e virada, Rogério. Estou do olho do lado. Pode colocar esse tanto aí, ó. Colocamos um pouco de sal. Bota mais um pouquinho. Meia. Menos. Aê. Isso, Rogério. Rogério até que ele... Ele vai dar pra cozinheiro um dia, né? Se ele aprender direitinho comigo. Eu cozinho bem, gente. Toma uma. Eu cozinho bem. Que delícia. Há. 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 Tá pronto aí, pessoal. Tá. Vamos cozinhar agora. Eu vou ali de novo lá no... Limpar o resto da cenoura, né, Rogério? Ele deixou queimar lá. E aí, turma. Para lá. E aí, turma. Manda pro fogo. Olha o tamanho do pau que o Rogério colocou pra cozinhar isso. Meu povo lindo. É. Aqui tá os temperos, gente. Ó, aqui tem o sal. Pô, o pau vai cagar com a de tronco, ó. Bosta. Porque ele vai cagar com o fogo. É. Não tá saindo carvão. Gente, ó. E jogar agora a cebolinha. Vê se tá molha, amor. E a batata pra gente colocar a cebolinha. Nossa, esse fogo agora pegou, hein? Não, agora... Tá agarrando já, ó. Agora tem que botar mais um pouquinho de água. Vê se a batata tá molha. Deixa eu pegar a faquinha aí. Colher assim. Tá bom, óleo? Pode deixar mais cozinha. Tá não, tá não. Tem que deixar mais cozinha, ó. Aí, gente, vou botar mais um pouquinho de água. Acho que a água secou, né? O fogo tá atorando aí. Joga essa aguinha de trás aí pra mim, irmão. Mais um pouquinho de cozimento da batata. Só a batata, gente. E o fogo tá saindo pra fora. Acho que você pode... Meu Deus, o que é isso, Rogério? Casada, né? É videocassetada, meu povo. É. Ele derrubou a água ali. Vai querer. Mas isso faz parte, né? Faz parte. Deixa o fogo atorar aí. Chega o fogo atorar. Agora já tá quase bom, né, Rogério? A batata não dá? Mais um cozimentozinho, ela vai tá pronta. Aí, gente, ó. Tá uma delícia. Você provou o sal, amor? Ah, não provei, não. Não? Vou provar o sal. Eu acho que dez minutinhos tá bom. Mais dez minutinhos em fogo. Pode botar a tampinha. O fogo tá ficando maravilhoso. O fogo, meu filho? O fogo tá acertando o fogo nele. Fogo nele. Fogo nele. Fogo nele. Fogo nele. Fogo no traseiro dele. Puxa pra trás, que tá muito pra frente, né? Vai jogar pra trás. Ali, ó. Mas, gente, o Miguel tá ansioso com o buchinho aí, ó. Ansioso. Eu tô cozinhando e filmando ao mesmo tempo. Gente, ó. Joga aí, ó. Um cheirinho verde. Depois eu jogo mais, né? O Miguel quer olhar. Olha lá, Miguel. Tem um amigo da Filipinas aí. Um pouquinho de cheiro verde. Depois joga mais. E o fogo tá torando demais aí já, gente, ó. Né? Tá vendo, meu povo? Vou colocar isso. Cheiro de sopa, Miguel. Cheiro de sopa. Tá boiando. Descante. Põe o fome. Põe o fome. Põe o fome. Põe o fome. Tá boiando, Miguel? Tá boiando, Miguel? Tá. Tá dando cheiro bom? Cheiro gostoso. Miguel tá com fome. Já tá sentindo cheiro bom aí, gente. Bora lá, meu povo. Curta, compartilha, deixa seu like, se inscreva no canal e bora. Lá. E o dedinho na boca, como é que é? Colhendo a pimenta aí, né? Pra fazer, ó. Fazer uma conserva. Não vai dar pra gente colocar, não. Quem quiser comer no prato, né? Opa. A gente pega esse daí. Mais? Acho que tem uma aqui na ponta, aqui. Deixa eu ver o fomezinho aqui, gente. Ó. Beleza aqui, ó. Mais aqui, ó. Quer filmar lá no seu? Não, não. Tá bom. Agora eu vou pegar aquela lá da frente. Tá bom, né? Agora eu vou pegar. Aí, ó, moço. É... Essa pimenta aí qual? Essa é cambucilha. Pimenta é cambucilha aí, pessoal. Pô, ó. Dedo de moça é essa ou não é? Não, é malagueta. Ah, é malagueta. O homem falou que é dedinho de moço. É... Se o moço... Não, isso aí é malagueta. Porque tem dedinho de moço e dedinho, né? Pô, vai cair o prato. Caiu muito ali. Ah, caiu no chão, velho. Aí, gente, ó. Pimenta é cambucilha. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ela caiu do outro lado. Ah, mas ela tá meio amassada. É essa aqui, né? É. Vai ver se é essa. É. É assim mesmo. Ela tá amassada. Ela tá amassada. Olha porque tá cheio de pimenta. Mostra, pô. Olha aí. Olha aí, gente, ó. Olha aí. Olha aí, gente. Quanta pimenta vai dar, ó. Tá carregada. Tá carregada. Aí, colher uma nozinha aqui, dá pra fazer uma conservazinha, né? Tá com fome, Miguel? Já. Opa. Acho que vem. Tá fervendo. O carro vai fumar. É. Me dá aí a colher de pau, Miguel, pra gente. Colher de pau. É. Dá, vovó. 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 Começou a ferver aqui, ó. Tá uma delícia. O cheiro tá maravilhoso, Miguel. Tá quase bom, Miguel. É só a batata amolecer, gente. Só a batatinha amolecer e nós já podemos almoçar, né, Miguel? Miguel tá esperando aqui, ó. Tá com fome, Miguel? Tô com muita fome. Tá com muita fome? Meu Deus do céu. Esse embuchinho tem que ficar pronto logo, gente. Vou botar comidinha pra ele. E olha lá. Que coisa linda. Essa cebolinha. Ó, a cebolinha não tá muito bonita, mas nós vamos botar lá no nosso buchinho do Miguel, gente. Aí, ó. Ó. Cebolinha pra botar no buchinho. Aqui a gente tem cebolinha e tem também a pimentinha, né, Miguel? Você quer que bota pimenta? Vamos, gente, ó. Colher a cebolinha. Colher a cebolinha. Nosso canteiro não tá muito bonitinho, não, ó. Porque tem que cuidar, né, gente? Só vem uma vez por semana aqui. Então, ele fica meio sem cuidar. Mas tá valendo. Já dá pra dar um gostinho. Tem também, ó, pimentinha, gente, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem também nossa pimentinha, mas como nós estamos com o Miguel aí, aí não tem como a gente colocar a pimentinha, né? Porque ele vai comer o buchinho. Mas aí, ó, nossa pimentinha tá aqui, ó. Lá tá o fogão a lenha lá, tô orando, meu povo. Tô orando. É isso aí, né, pessoal. A Poliana tá falando. Nós tá fazendo, Poliana, um bochinho no fogão a lenha. Porque o Miguel pediu. O Miguel pediu. O Miguel pediu. Já falou que eu quero comer um bochinho. A gente vai botar uma cebolinha e olha como é que tá. Ai, como é dobradinha. E hoje eu vou fazer uma receita muito especial. Cebolinha colhida na hora. Uh! 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 Gente, tá uma delícia, hein? Olha o cheiro aqui, ó. Tá maravilhoso. A beija tá no chão e ele já tá aí com a boca já pra... Tá, pra comer um pedacinho. Pra almoçar, né, Miguel? Ele ama o buchinho. É um buchinho. É um buchinho. E como que é? Ó. Nós vamos reventar a boca do balão. Eu vou contar a história, pessoal. Vou virar a boca do balão. Reventa a boca do balão. Um, dois, 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 dois. Uh! 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 Eu ganhei! Quem ganhou? O fogão tá me esperando, gente! Não de novo! Uh! 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 Vamos ver, gente, olha como ficou, eita, mais isso, olha. Esse aqui é do Miguel, olha, que ele quer comer, uma batatinha com linguiçinha, um baconzinho, olha, gente, esse é do Miguel, ele adora um buchinho, né, agora, olha, colocar esse resto aqui, ele já pode tirar do fogo, esse resto da cebolinha aqui, olha, a cebolinha para dar uma finalizada ali, pessoal, e agora vai desligar a mesa, né, velho, vai de delícia, que maravilhoso, filme o fogo, olha como é que está agora o fogo, o fogo vê, o fogo está torando aí, já vou tirar essa tora daqui, ó, vou tirar essa tora e vou deixar a panela aí, pois é, está pronto aí, pessoal, o nosso almoço finalizado, fala aí, Eliana. Vamos lá, né, agora nós vamos desistar, gente, então já curta, compartilha, deixa seu like, nós estamos ali com o Miguel, ó, o almoço vai ser fora hoje aqui, ó, e bora lá, meu povo lindo, pode desligar aí, meu amor, e o Miguel está almoçando aí, ó, degustando, né, Miguel, vai almoçar agora, vai degustar aqui o pratinho dele, então bora lá, meu povo, já curta, compartilha, deixa seu like, se inscreva aí no nosso canal, gente, bora lá. Está gostoso, Miguel? Está, que delícia, né? Uhum, que bom. Nota 10. Uhum, que bom. Muito obrigada a todos que participaram do vídeo aí, já deixa seu like, já curta, que Deus abençoe a casa, a família, o lar de cada um de vocês aí, gente, muito obrigada, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até mais, meu povo. Um beijo. Beijos, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.